Bom, começa o ano, todo mundo faz mil projetos. Faz projetos para emagrecer, faz planos para conseguir mais dinheiro, mas tem um plano que todo mundo tem que fazer, que é da prevenção da saúde. Vou falar com o doutor Valter, que é mastologista, né doutor? Se tem um plano que toda mulher tem que ter para o ano que entra, ou para todos os anos, é se cuidar. É, com certeza. A mamografia tem vários trabalhos mostrando que ela foi capaz de diminuir a mortalidade por câncer de mama significativamente. Então, eu aconselho que a partir dos 40, faça a mamografia anual. Ou, se tiver uma pessoa do primeiro grau, tipo uma mãe com câncer de mama, deve começar 10 anos antes, quando aparecer o câncer de mama na mãe. Essa é a proposta que o senhor faz como mastologista, né? E no dia a dia, a mulher tem como ela se cuidar, ela se prevenir? Bom, a prevenção, a gente fala assim, deve dirigir menos álcool, menos cigarro, não engordar, menos estresse, uma alimentação mais saudável. Tudo isso poderia ajudar. Mas o melhor mesmo, autoexame, só serve quando palpa já lesões grandes. Um nódulo de um centímetro, que é difícil palpar, já tem um bilhão de células cancerosas. É uma mamografia, vai fazer o diagnóstico, quando o câncer é in situ ainda, está dentro do ducto, ou do lóbulo, isso se cura 100%. Então, não esperar outubro rosa, né? Já começar o janeiro, se prevenindo, investindo na saúde. Por certeza. E nós temos operado muitas pacientes com diagnóstico bem inicial, que é o estadio 1. Tem até o estadio 0, quando é in situ. Isso, estão curados 100%. E se o especialista em mastologia diz que é imprescindível, que tem essa periodicidade, que é importante, Mococa está muito bem servida, porque tem uma clínica que acabou de receber, de adquirir, última geração de um aparelho para fazer o exame, né, doutor Fernando? É, esse é o nosso orgulho atual, né? A gente fez um esforço muito grande para comprar, adquirir um aparelho aí que fosse o que se usa nas melhores clínicas do Brasil, do mundo, são aparelhos de ponta, que é o que está ocorrendo hoje, o que há de melhor em matéria, assim, de diagnóstico, de qualidade, de exame. E a gente teve o prazer de conseguir adquirir aqui para servir a população, né? Qual que é o diferencial desse aparelho? Ele é mais rápido? Tudo isso, ele é mais rápido, é um aparelho totalmente digital, ele não é digitalizado, que é o que a gente tinha antigamente, ele é um aparelho digital, as imagens são obtidas imediatamente, a pessoa vem e faz o exame dentro da sala mesmo, a técnica já avalia, já vê com muita rapidez e a qualidade da imagem, que a imagem praticamente, assim, não tem termos de comparação com os mamógrafos de antigamente. Agora, essa sala foi preparada para esse aparelho, porque ela está toda novinha? Está novinha, ela é exclusiva, não, o aparelho, inclusive, quando o aparelho novo chegou, ele teve que ser redimensionado a sala, se fizer uma pequena reforma nela, adaptando, tem todo um sistema de ar-condicionado próprio para ela, que não pode ficar sem ar-condicionado em nenhum momento, 24 horas por dia, porque o aparelho requer tudo isso. E qual que é o tempo de espera para o resultado? Não, o resultado é o tempo de espera do tempo dado da clínica, é que geralmente, como tem outros exames associados, às vezes ultrassom, essas coisas, então entra no bolo do exame, mas o resultado, se a pessoa quiser precisar para o dia seguinte, a gente é pronta no dia seguinte. Doutor, tem gente que ainda resiste a esse exame? Tem, por incrível que pareça, ainda tem, a gente ouve gente, às vezes, qualificada, gente culta, que já me falaram para mim, não, eu não faço porque quem procura acha. Isso é uma frase, uma frase completamente obsoleta nos dias de hoje, né, porque você tem que, você tem que justamente procurar e provar que você não tem. Agora, você só... O senhor disse que só acha se tiver. Só acha se tiver, se você não tiver, você não vai achar. Então, e ainda bem que achou, enquanto não deu sintoma, e que foi um tratamento eficaz, que tudo foi resolvido. Não adianta querer dar uma de avestruz e enfiar a cabeça embaixo da terra, né? E é que homens e mulheres fazem? É, a mamografia, a absoluta maioria de mulheres, né, mas homens também, existem casos de homens que tem problemas, às vezes, hormonal, essas coisas tudo, fazem de vez em quando, é muito menos, claro, que os 99% são mulheres, mas também está indicado para homens também. Então, quem vier aqui pode ter a segurança de ser um aparelho topo. Pode ficar sossegado que não vai achar melhor, na região não vai achar. E eu tenho a convicção de que eu falo isso, porque é um aparelho que foi minuciosamente estudado para ser adquirido. A gente tem que comprar as coisas para poder usufruir durante muito tempo, e a gente tem a convicção de que comprou bem. Bom, não só o aparelho foi estudado, como os técnicos, todos fizeram curso, foram capacitados. Não, esse aparelho, quando ele foi entregue, ficou um pessoal aqui 15 dias treinando nossas técnicas, Gisele, Alessandra, todas as meninas que fazem a mamografia, ficaram em treinamento com eles, tudo direitinho, e acho que deu muito resultado, porque os exames estão saindo muito bons.